Chegou a micareta que vai bombar no Mineirão! A Pé Brasil 2013! Com os maiores artistas da Bahia! Shows confirmados com Jolodum! Jolodum tá rico, Jolodum tá pop, Jolodum faz gol, ainda dá o toque Esse jogo melhorou de vez Chaca Borges! Pra te pegar, esse ataque é do meu cruzeirão Se liga no Borges quando é coberto Essa é a dupla que não tem marcação Oh, 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 Ameriqueto! O meu mecão, meu mecão, quando joga Toma goleada e jogado só tem pipoca E a atração principal! Tomate! Ô locutor, ô locutor, peraí ué! Você viu o preço do Tomate? Vai ter jeito dele vir? Não, cara! 98. Futebol Clube